Bem, hoje com o gerente de corte da Alta Genetics, o Rafael Oliveira. Bom dia, Rafael. Bom dia, Tavim. Obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer poder participar do Dia a Dia Rural, programa que eu acompanho sempre que posso e sempre um show. Parabéns aí pelo trabalho. Ok. Obrigado pela audiência aí. E vamos falar de Expo e Nel que acontece agora de 9 a 15 de outubro lá em Uberaba e é o grande evento da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, né? Sem dúvida, a Expo e Nel é a feira que fecha o ranking da raça Nelore em termos de exposição. Portanto, ela é uma exposição muito aguardada justamente pela competitividade que a cada ano vem trazendo entre os criadores de Nelore e esse ano está bastante acirrado, então sem dúvida nenhuma a expectativa é grande e o público, sem dúvida nenhuma, também vai ser bastante grande. Bem, vocês vão estar presentes também na Expo e Nel porque vocês são parceiros do Nelore, da Associação dos Criadores do Nelore e tem muitos touros aí e vão levar, apresentar, apresentar a bateria de touros que vocês têm e disponibilizar aí o material genético e também novas tecnologias para o mercado. Conta para mim um pouco o que é que vocês vão fazer por lá. Aliás, quantos touros Nelore a Alta tem hoje na sua central? Em coleta, aproximadamente 160 touros. E na bateria da Alta, em touros ativos, pouco mais de 500. E o que é que vocês vão fazer? O que é que vocês estão levando para lá para aguçar aí um pouquinho mais aí os nossos criadores de Nelore? Otávio, a Alta sempre busca trazer touros jovens, a central é a central que mais, a Alta é a central que mais contrata touros jovens no Brasil, até pelo tamanho da venda de Nelore dentro da própria Alta e também do mercado. Hoje nós somos líderes, mais de 40% do que vende de Nelore vem da Alta, então a gente tem uma obrigação e uma responsabilidade grande na contratação em termos de touros jovens. Então, a gente geralmente traz os touros para a central de março até julho. Então, a Expo Zebul e a Expo Genética, que é em agosto ali, muitos desses touros às vezes estão em quarentena. Então, a Expo Enel é o momento da turma vir, já bem perto da estação de monta, em alguns lugares começar. Então, é a hora deles virem à central de coleta e verem esses touros jovens, né? Então, para muitos aí é o momento de ver as novidades, a gente apresentar os touros já com o Sêmen disponível, muitos deles. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento muito esperado por nós e também pelo mercado de poder vir ao Beraba, visitar a feira e também vir à central aqui da Alta e visitar os touros em loco pessoalmente e fazer bons negócios e bons investimentos. Ô Rafael, e você poderia destacar alguns desses aí? Claro que você cita um fato importante aí, podemos dizer que de cada duas doses de Sêmen de Nelore comercializadas no Brasil, uma é da Alta, por isso vocês são líderes nesse segmento e nessa raça. Você podia falar de alguns touros aí para a gente, que hoje vocês têm em central? Sim, o pessoal tem buscado muito entre os touros para o próprio segmento de pista, o touro Diamante da Guadalupe, um touro que tem já trazido importantes indivíduos nas pistas do Brasil, o próprio UZIT na Viraí, o Rei Passaporte, o Gradiente da Matinha, tem touros aí de importantes criatórios aí, B6777 da Santa Anice, então assim, touros que realmente o mercado tem demandado e muito, o próprio Touro Rei Passaporte hoje com 15 mil doses em fila de espera, o touro produzindo, porém a demanda dele é maior que a capacidade de produzir o exército da IAO, no mesmo caso, um touro jovem de menos de 24 meses, com demandas altíssimas. O mercado, ele demanda muito do touro jovem, a genética nova, moderna, então a gente está preparado para isso, a Alta, por isso que contrata muito touro jovem, esse ano foram mais de 80 touros contratados, com menos de 24 meses aqui pela Alta, justamente para atender essa demanda. Ô Rafael, e em matéria de tecnologia, o que é que vocês vão estar levando para lá para mostrar? Eu sei que você é da área de corte, mas parece que tem novidades também na área do leite, nessa expoenela. Isso, a Alta trouxe um programa americano, que é da mesma holding da Alta. que é o Dairy Comp, que é o maior programa de gerenciamento de rebanho e de leite lá nos Estados Unidos, e a Alta esse ano trouxe esse programa para o Brasil e já está sendo um sucesso. Nós lançamos ele, fizemos o lançamento oficial em São Paulo, e já apresentamos ele na Agroleite, no Paraná, e estamos apresentando aqui ele também, na Expo Leite, que vai acontecer em simultâneo, a Expo Inel e a Expo Grama também no Parque Forja do Costa. A gente vai apresentar esse programa, que é uma ferramenta fantástica, o maior programa de gerenciamento de rebanhos de leite nos Estados Unidos. Rafael, me dá alguns detalhes. O que é que ele tem que o torna tão importante, tão preciso e, como você disse, um dos melhores e maiores programas de gerenciamento de leite? O que é que ele tem que ele traz para o produtor de leite? Ele consegue, você consegue, dentro do programa, fazer qualquer tipo de gerenciamento administrativo de uma fazenda de leite, gerenciamento do rebanho, em termos de fertilidade, de produção, de vida produtiva do animal, inclusive gerando importantes relatórios de acompanhamento diário do proprietário, do criador. Então, ele consegue, em qualquer momento, levantar um dado e já corrigir qualquer falha que tiver dentro do rebanho, diariamente, e socorrer, vamos falar assim, qualquer ajuste que ele consegue fazer. Então, é um programa extremamente útil e importante para o criador de leite. A gente sabe que as margens são apertadas, então, a gente consegue entregar para o criador. É uma ferramenta que ele consegue ter uma fotografia do rebanho dele, praticamente, minuto a minuto, ou em hora em hora. Então, é realmente um programa que traz uma disponibilidade para os nossos clientes de leite no Brasil, agora, terem esse acesso. Ok, então. Então, expô genética de 9 a 15 de outubro, em Uberaba, e visite lá o estande, a Casa da Alta, que fica bem em frente à pista de julgamentos ali, para saber dos touros à disposição, os touros Nelore, e também desse programa, o Dercomp, que é da Alta Genetics, também, que vai ser apresentado lá, que aí é um programa específico para administração e cuidados com uma fazenda leiteira. A título de curiosidade, a Alta é líder mundial no mercado de melhoramento genético, tem matriz em Calgary, no Canadá, e atua em mais de 90 países no mundo, e com uma particularidade, né, Rafael? Na China, é a única central de sêmen ou central de genética autorizada a funcionar na China. É isso mesmo? É isso aí, perfeito. Hoje, um das grandes consumidores de leite também, em termos de genética no mundo, é a China, e a Alta está lá disponibilizando aí o melhoramento genético também na parte de leite para os chineses, uma central muito tecnificada e moderna. Ok, então. A turma toda vai estar esperando por vocês aí, neloristas, durante a ExpoiNel, lá na Casa da Alta, no Parque da BCZ, em Uberaba. Para quem quiser mais informações, Rafael, fica aí, o site de vocês, qual é? www? Está na tela aí, né? Isso, está na tela, www.altagenetics.com.br. Tem o nosso canal no Instagram, Alta Brasil Oficial, e os canais aí, tem mais de mil representantes no campo aí, disponíveis para atender cada um de vocês no Brasil inteiro. Tá legal. Abraço a vocês todos aí, nossos amigos e, principalmente, também parceiros do nosso Terra Viva, e, mais uma vez, sucesso aí nessa ExpoiNel, na sua 52ª edição. Abraço, Rafael. Abraço, Tavinho, obrigado, parabéns pelo trabalho aí, pelas informações que vocês levam aí, dia a dia aí. Um abraço, hein? Abração. Até a próxima.